Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal do Pelicão. Nesse canal que é nosso, que a gente tem que ter os amigos, tem a presença do Everson Pessoa, meu amigo, para falar um pouco disso que ele conhece muito bem, muito profundamente, que são as comunidades de samba, várias espalhadas por São Paulo. Uma grande honra te encontrar. Elas nasceram para que os compositores mostrassem suas músicas. As rodas sempre foram regadas a músicas já gravadas, seja de fundo de quintal, do Zeca, da turma que a gente gosta de cantar, você sabe. Isso tudo foi através de uma inspiração que foi nascendo já através dos movimentos de samba que você já acompanhava antes. O que aconteceu? O Quinteto em Branco e Preto, que é o grupo qual eu fiz parte, nós, de 96 para 97, a gente já estava tocando no Boca da Noite, que é uma casa muito emblemática de São Paulo, e o Boca da Noite reunia esses grandes sambistas de São Paulo, o Aldo Bueno, o Carlinhos do Cavaco, o Valdir da Fonseca, Eduardo Gurdim, e tinha uma turma que estava querendo se manifestar em comunidades, como o Paquera, que vinha lá também do Camisa Verde, o Paquera, o Chapinha, o Luizinho SP, né? Os meninos, o Paquera e o Chapinha, foram para a Zona Sul e procuraram, através do Mutirão do Samba, uma comunidade também anterior ao Samba da Vela, e nisso São Mateus estava lá, entendeu? Fazendo muito samba. A gente sempre ficou fazendo essa pesquisa, essa coisa de cantar a obra dos grandes sambistas de décadas passadas e tal, e a necessidade de querer cantar esse samba mais tradicional. Quando chegou em 2000, nasceu o Samba da Vela, e aí sim as comunidades foram tomando uma certa nomenclatura, e a vela virou o símbolo para contar o tempo, entendeu? O tempo que queima a vela é o tempo que dura a roda, dura o samba durante umas três horas, e por isso que existia a vela. Eles foram inspirações do Paquera, com o Chapinha, o Magno e o Maurílio, eles quatro que criaram essa história para que o samba tivesse comido esse fim. E a história é essa, é mostrar a música inédita. E eu que não fui bobo nem nada, eu fiz um samba que chama Comunidade da Vez. Ó, canta um pedaço aí pra gente. Eu quero ouvir, quero ouvir. Vinte e sete velas dentro do berço, em cima da laje, quando bate fundo na palma da mão, samba toda a cidade, na feira, na tenda e na toca da onça, eu tô vendo vocês, no soprado arrumando o cafofo dentro da sede, uma vez por mês, eu tô convidando vocês pro pagode, uma vez por mês, eu tô esperando vocês lá na Comunidade da Vez. Eu tô convidando vocês pro pagode, uma vez por mês, eu tô esperando vocês lá na Comunidade da Vez. Eu tô convidando vocês pro pagode, uma vez por mês, no interior Embaixada Santista se avista uma Comunidade da Vez. Eu tô convidando vocês pro pagode, uma vez por mês, Em São Paulo, por toda a cidade, tem festa na Comunidade da Vez. Pô, meu velho, que moral, olha aqui, é Everson Pessoa, tão maluco, é? Ah, rapaz, ele vai cantar o Samba Certeiro, que faz parte do EP dele, que você já pode encontrar em todas as plataformas digitais. Com vocês, Everson Pessoa, Samba Certeiro. Um samba Certeiro De um compositor que leva a vida a sonhar De janeiro a janeiro No ofício da criação e no prazer de cantar É verdadeiro E liberta as amarras do coração Multiplicam adrenalinas da emoção Quando a inspiração chega pra iluminar É bem brasileiro Este sentimento que vem lá da raiz É o pioneiro O companheiro no momento infeliz É um guerreiro de pandeiro Cavaquinho e violão Que faz um samba certeiro Pra dentro do seu coração Cura, solidão Cura, solidão Mágoa e desilusão Doces recordações Nos fazem sorrir e chorar Um albatroz Mensageiro da paz Um alimento que a alma se satisfaz Uma pedra jogada Uma flecha lançada Uma bala atirada Uma bala atirada Espalha a maldade no ar Uma palavra que acalma E arrebata a tristeza É o elemento sublime da canção E o samba é certeiro E o samba é certeiro Bem no seu coração E o samba é certeiro Bem no seu coração Cura, solidão Mágoa e desilusão Doces recordações Nos fazem sorrir e chorar Um albatroz Mensageiro da paz Um alimento que a alma se satisfaz Uma pedra jogada Uma flecha lançada Uma bala atirada Espalha a maldade no ar Uma palavra que acalma E arrebata a tristeza É o elemento sublime da canção E o samba é certeiro Bem no seu coração E o samba é certeiro Bem no seu coração E o samba é certeiro Bem no seu coração E o samba é certeiro Bem no seu coração E o samba é certeiro Esse é o samba certeiro Pegou aqui Quem gostou Por favor Espalha pra geral Que a gente tá aqui Pra bater papo com você E pra você Esse é o nosso canal O canal do Pericão é seu Valeu? Quem gostou Espalha pra todo mundo aí É isso aí Legenda Adriana Zanotto